graças a Deus tínhamos que fazer uma interrupção estávamos falando com nossos irmãos do nordeste olha aí o monte as primeiras luzes os primeiros raios de sol batendo no monte da luz estamos aqui dessa vez para convocar você meu irmão do nordeste você guerreiro do nordeste você que é de Alagoas você que é da Bahia nosso irmão guerreiro do Ceará nossos irmãos do Maranhão nossos irmãos da Paraíba Pernambuco o povo pentecostal do Pernambuco do Piauí, do Rio Grande do Norte e do Sergipe vocês mesmo, nossos irmãos do nordeste e talvez você que está vendo esse vídeo não é do nordeste mas você vai compartilhar com nossos irmãos lá do nordeste esse recado importante porque nós estamos aí preparando para dar um brado em todo o Brasil em cada estado do Brasil vai ser ouvido esse brado de vitória esse brado e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho é isso aí nós sabemos que o nosso Brasil está aí passando por um momento difícil mas esse é exatamente o momento de orarmos pela nossa nação assim como Daniel ele estava preocupado com o futuro da sua nação porque ele ouviu que havia palavras proféticas Deus havia falado através do profeta do profeta Jeremias que o tempo de cativeiro ia se findar não era eterno havia um tempo determinado para o cativeiro era de 70 anos e Daniel colocou no seu coração o propósito de buscar ao Senhor para entender como que é que estava acontecendo e diz a Bíblia que ele começou a se humilhar a orar a confessar os seus pecados o pecado do povo um dia dois dias três dias quatro cinco seis sete oito nove dez até que chegou no vigésimo primeiro dia e Daniel teve uma experiência tremenda apareceu ali para ele o anjo Gabriel e a coisa foi tão tremenda que as pessoas que estavam com Daniel não suportaram e correram é porque tem coisas espirituais que é somente para os espirituais e é justamente para você que é espiritual que crê que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra principados e potestades contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais é isso aí esse convite é para você aí que é crente espiritual e que ama a palavra de Deus e gosta de oração tá bom então junte-se a nós nesse exército tá bom você vai tirar períodos de oração aí colocando a nação na mão de Deus para que os céus do Brasil venham a ser abalados a potência do céu vai ser abalada e isso vai refletir aqui na terra aliás nós começamos a semana passada e com certeza a semana passada o céu do Brasil já começou a estremecer os tronos começaram a cair os poderes começaram a ser abalados e isso vai refletir essa semana mesmo aqui na terra você vai ver os poderes sendo abalados aqui embaixo na terra então sobre o céu do Brasil e sobre a nossa nação tá bom então venha ser parte desse exército venha orar conosco você vai fazer o seguinte às nove da manhã vamos estipular alguns horários específicos tá mas você pode fazer o horário que você quiser mas para nos basear apenas nos horários que os homens de Deus oravam era às nove da manhã ao meio dia e às três horas da tarde você vai dobrar o seu joelho vai entrar em oração e você também vai fazer o seguinte você vai pegar o seu celular a qualquer momento seja nesse momento terminando de ver o vídeo aqui você vai apontar o seu celular para o alto e você vai dizer o seguinte e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro é porque a batalha nossa batalha não é aqui na terra o apóstolo Paulo disse porque as armas da nossa milícia não são carnais mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas porque não temos que lutar contra a carne ou sangue mas contra principados potestades e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes e é exatamente isso que aconteceu nos dias de Daniel enquanto ele estava orando havia uma batalha no céu para que a resposta não chegasse até Daniel você pode ler isso lá no livro do profeta Daniel pois foi o próprio anjo Gabriel que ao se apresentar para o profeta Daniel ele disse Daniel desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a buscar a compreender a se humilhar perante Deus foi ouvida a tua oração e eu vim aqui por causa da tua oração a pessoa desde o primeiro dia mas houve uma batalha que estava impedindo que a resposta chegasse e o anjo Gabriel disse e não houve quem batalhasse comigo a não ser Miguel príncipe do vosso povo que maravilha então houve uma grande batalha no céu para que a resposta chegasse para Daniel e nós queremos que Deus tem uma resposta para a nossa nação Deus tem uma resposta porque há promessas tremendas para a igreja aqui no Brasil para a nossa nação e a palavra disse o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra então vamos aí entrar num propósito de oração precisamos de trezentos homens e mulheres de Deus apenas trezentos é o suficiente para que as potências do céu sejam abaladas para que os poderes do céu sejam abalados e para que os poderes aqui na terra sejam abalados então esse vídeo vai especialmente para os nossos irmãos aí do nordeste tá bom você que faz parte de algum estado do nordeste você que é de Alagoas Bahia do Ceará do Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte e Sergipe junte-se a nós esse grande exército tá você que acabou de ver esse vídeo faz o seguinte nesse momento já aponta seu celular para o céu faça um vídeo dizendo assim e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e nós o vencemos pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho é isso aí vamos ver os guerreiros do nordeste tá bom e talvez você que tá vendo esse vídeo não é do nordeste mas conhece alguém já compartilha com ele marca aí marca a sua igreja e também você pode fazer porque com certeza vai chegar um vídeo falando aí da sua região seja do sul do sudeste do centro-oeste do norte ou do nordeste vamos aí porque as potências do Brasil serão abaladas os céus do Brasil já estão tremendo eu já posso ver a grande guerra que está acontecendo lá no céu do Brasil os anjos batalhando pelo povo de Deus que maravilha e agora vai acontecer algo tremendo aqui no Brasil você vai ver essa terra tremer sim eu sei muito bem o que eu estou falando tá bom o Brasil vai tremer a terra brasileira vai se estremecer com o impacto do poder de Deus que maravilha junte-se a nós a esse exército aí assim como aconteceu nos dias de Gideão assim também será em nossos dias xalão 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 xalão